Resumo da novela, Maria Esperança, de 16 de novembro de 2022. Lembrando que o resumo pode sofrer alterações de acordo com a edição feita pela emissora. Maria Esperança, quarta-feira, 16 de novembro de 2022. Contrariando as ordens da mãe, Eduardo vai ao sanatório, mas o médico não permite que veja Maria. Malvina tenta desiludir Beatriz sobre as intenções de Aurélio. Filó fica aflita ao ver nas cartas, que Maria está correndo perigo. Renata diz a Eduardo, que conseguiu convencer Otávio a realizar seu projeto de casas populares. Filó reúne os amigos da vila, e decidem fazer plantão na porta da mansão e pressionam Malvina. Maria se sente muito agoniada e pede ao médico, que a deixe voltar para casa. Malvina comunica ao filho, que assim que a criança nascer, deve se divorciar de Maria. Maria foge da clínica, pede ajuda a Filó, e diz que não quer voltar para a mansão. O médico informa Eduardo, que Maria fugiu da clínica.